Eu não acredito que você disse isso. Bom, você é meio de escova, mas é verdade. Você é um insensível. Tomara que os humanos te destruam logo. Aí, o que tá pegando aí, gente? A Terra fica dizendo que eu sou sem graça entediante. E qual foi, Terra? Qual foi nada, rapaz? Tô mentindo. Olha pra cara dela. Você para com isso. Todo mundo fala que eu sou bonita e sou feita de queijo. Só se for aquele gongorzol almofado com pó de cimento. Tu se liga nas luas de Saturno. Ai, pronto. O cara tem lua pra dar e vender, maluco. Ó, tem o Titã. Tem Japito, que é bonito, mas parece que jogaram bosta nele. Aí tem Júpita, que poderia descolar umas luazinhas pra nós aí, né? O maluco tem Ganymedes e Calisto. Olha se não são duas luas bonitas de ficar olhando. Ai, para. E o que parece uma gema podre cheia de pereba. E Europa, que tem água e ainda pode ter vida, rapaz. E leve esse nome de Europa. Imagina só morar em duas Europas. E você aí com esse papo de... Ai, porque todo mundo fala que a lua é feita de queijo. Ah, então me esquece e bota outro no meu lugar. Adeus. Isso, vai. Vai procurar tua turma, hein, rapaz. Eu, hein. Vê se eu ligo. Agora eu vou procurar outro candidato. Opa, Terra. Cara, eu não sou lua, mas eu também não sou planeta. E se você quiser, ia ser legal, né? Imagina só eu, lua da terra. A gente ia poder ficar conversando todo mundo. Lua, 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 cadê você? Lua, volta pra mim, vamos começar.